O que você quer fazer? Se você quiser, eu vou dar uma coisa aqui. Eu tenho que pedir para o Bruno. Aqui, Ossete. Diga o que você não foi de carro. Tem que pedir para o Bruno primeiro. O que? Vou pegar uma coisa. Vai, procura aí. Eu não vou adastar minha bateria. Eu sei. Não sei. Você pode usar isso. Ah, pode? Tá. Ossete. Se você baixar, vai quebrar minha. Tem como fazer filho assado aqui. O que você está batendo? Ninguém é uma pessoa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, olha. Eu bafo muito dessa arma aqui. Ah, esse carro é bom? Os cabos? Você é bom? Aqui, olha. Esse carro é bom? Os cabos? Né, João? Essa arma aqui é boa, né? Ah, mexe para pesquisar com o fazer. Não é nada, né? Aqui. É melhor. Ah, seu botão histórico é? É. Mas se eu falar, troca, paga tudo. Não tem como pagar toda uma coisa. Paga, é uma grande coisa. Paga, ué. Por quê? Não dá fazer um negócio para você ir se for, para você ir para deitar? Assim, só o que você quer. É que eu acorto a gente para cima.